Bebe, eu tava pensando aqui e queria te convidar pra sair Queria te convidar pra zoar Sei lá que tal um filme a dois jantarou Uau, isso aí, queria te convidar pra voar Amor, eu vou te apresentar as estrelas Viajar o mundo, rola em Saturno Igual as seu pai vive reclamando que a gente tá junto Tantos ex querendo ver a gente separado Esse amor que existe, nós pode salvar o mundo Ainda bem que eu te encontrei pra corrigir o passado E se eu te ver passando, amor, eu taco um beijo Tu me inspira mil canções, eu te dou uma cantada Olha como nós com o Binigão vai penimar Com você e com Flamengo eu costumei ganhar E tudo fica suave e florida Até o céu tá mais limpo, não existe mais poluição Até o programa mais chato, é o domingo Eu assisto rindo, se tenho você no meu colchão Não dá pra entender, mas sei que é tão bom Minha preta bronzeada, cor de bombom Ela domina todo meu coração Mas um dia sem você me dar uma atenção Bebê, eu tava pensando aqui Queria te convidar pra sair Queria te convidar pra zoar Sei lá que tal, um filme, adeus Juntar o Luau Isso aí, queria te convidar pra voar Amor, eu vou te apresentar as estrelas Viajar o mundo, olha aí Saturno igual ação É que seus pais vivem reclamando que a gente tá junto Tantos és querendo ver a gente separado Esse amor que existe em nós pode salvar o mundo Ainda bem que eu te encontrei pra corrigir o passado E se eu te ver passando, amor, eu taco um beijo Tu me inspira mil canções, eu te dou uma cantada Olha como nós com o Binigão vai penimar Com você e com Flamengo, acostumei ganhar E tudo fica suave, florida, até o céu tá mais limpo Não existe mais poluição Até o programa mais chato, aos domingos Eu assisto rindo, se tenho você no meu colchão Não dá pra entender, mas sei que é tão bom Minha preta bronzeada, cor de bombom Ela domina todo meu coração Mas um dia sem você me dar uma atenção Bebê, eu tava pensando aqui Queria te convidar pra sair Queria te convidar pra zoar Sei lá que tal, um filme a dois Juntar o Luão Isso aí, queria te convidar pra voar Amor, eu vou te apresentar as estrelas Viajar o mundo, olha em Saturno igual astronauta A séøreормista E aí E aí Amém.